Amigos da Rede Amparo, boa tarde, hoje é sexta-feira, estamos dando continuidade ao assunto demência, mas hoje em um outro enfoque, hoje em um enfoque de como nós podemos prevenir o declínio cognitivo que na sua forma mais grave se caracteriza então como uma demência. Então, aproveitei a pergunta que nos enviaram, falando então dessas falhas de memória, de atenção, o que nós poderíamos fazer para melhorá-las ou para evitá-las. Então, hoje eu separei dois estudos para vocês e dois estudos que mostram não só que com o treinamento é possível melhorar essas funções, mas mais importante que isso, que o treinamento é capaz de modificar a ativação dos neurônios no cérebro, ele é capaz de modificar o padrão de ativação, ele melhora a qualidade da ativação das redes neurais associadas a essas funções, a memória, a atenção, ao aciocínio. Então, o primeiro estudo é um estudo que incluiu quase 50 pacientes e o treinamento era um treinamento três vezes por semana, foi feito três vezes por semana, uma hora cada sessão e ele foi feito por três meses. E eles fizeram aquele exame que alguns de vocês já fizeram na sua forma clínica, que é aquele exame da ressonância magnética, aquele que você entra na máquina para poder fazer, entra naquele túnel, para poder fazer uma imagem do seu cérebro, mas nesse caso, essa imagem a gente chama de uma imagem funcional. Por quê? Porque ele não mostra só a parte anatômica do cérebro, só as formas do cérebro, mas ele mostra também as áreas que estão ativadas naquele cérebro, ele mostra como o cérebro está funcionando, por isso que chama ressonância magnética funcional, porque ele mostra o cérebro em funcionamento. Então, eles fizeram esse exame antes do treinamento, fizeram esse exame depois do treinamento, como eu falei, então foram três meses de treinamento, e eles conseguiram mostrar que as pessoas que realizaram esse treinamento, três vezes por semana, uma hora por sessão, três meses, apresentaram uma melhora no funcionamento de várias áreas cerebrais, no funcionamento especificamente de como essas áreas relacionadas com as funções cognitivas, com a atenção, com a memória, com o raciocínio, se conectavam, se integravam, e isso estava associado ao melhor desempenho nessas tarefas cognitivas, certo? Então, o treinamento, ele não só melhora o seu desempenho de atenção, de memória, mas ele também traz uma modificação na sua atividade cerebral, que é ainda mais importante. Bom, o segundo estudo, ele é parecido com o primeiro, mas por que eu quis trazer esse outro estudo? Porque apesar de ter incluído um número menor de pacientes, então ele incluiu apenas 15 pacientes, ele conseguiu acompanhar esses pacientes durante um ano e meio, durante 18 meses. Ele também fez três sessões de treinamento por semana, uma hora por sessão, ele fez isso durante 14 semanas, 14 semanas, então, vai ser mais ou menos os mesmos três meses do outro estudo. E o que ele conseguiu mostrar? Que também houve uma melhora no funcionamento do cérebro, então, na atividade, na conexão dessas áreas cerebrais relacionadas a essas funções, mas o mais importante, essas modificações se mantiveram até 18 meses depois do treinamento, ou seja, as pessoas treinaram três meses, pararam de treinar, e depois, quando elas voltaram, um ano e três meses depois, quando elas fizeram o exame de novo, aquela ressonância maquinética funcional, para observar o funcionamento, então, do seu cérebro, ele ainda estava melhor do que antes do treinamento, do que antes delas fazerem esse treinamento. Então, qual é a mensagem desses dois artigos? É que vale a pena você separar um tempo do seu dia, né? Então, você veja que aqui nós estamos falando de três horas por semana, tá certo? Então, não é muito, mas que você separe, então, essas três horas por semana, para que você faça um treinamento das suas funções cognitivas, que você se envolva em tarefas que desafiem a sua atenção, que desafiem a sua memória, que desafiem o seu raciocínio. Essas tarefas podem ser, nós estamos sugerindo para vocês uma série de tarefas aqui na nossa rede de amparo, né? A gente está tendo algumas dicas de tarefa, que além de estimularem toda essa função cognitiva, também são gostosas de fazer, também ajudam você a passar o seu tempo, mas você também pode descobrir outras tarefas, como palavras cruzadas, como jogo da memória, como jogo de paciência no baralho, como quebra-cabeças, ou seja, escolha o que você tem afinidade, escolha tarefas que você gosta, mas necessariamente se detique pelo menos três horas por semana para se concentrar e fazer alguma coisa que desafie o seu cérebro, tá certo? Então, além de tudo que você já faz no seu dia a dia, que também é um estímulo para o seu cérebro, separe três horas por semana para fazer uma dessas tarefas, ou outra tarefa que você goste, que exercite essas funções cerebrais para que você possa não só acanhar os benefícios de ter o melhor desempenho nessas tarefas, de evitar, então, a perda da memória, a perda do raciocínio, mas também fazer com que essas redes neurais no seu cérebro funcionem melhor, tá certo? E veja que esse, o resultado, ele é, ele não é um resultado momentâneo, ele é um resultado duradouro. Então, se você mantiver esse treinamento durante toda a sua vida, você vai obter resultados de longo prazo e isso vai evitar, então, o declínio cognitivo e, em último análise, né, a demência, que seria aquele declínio cognitivo mais grave e aí você vai evitar todas as consequências da demência. A gente conversou ontem, vocês viram que a mortalidade é muito mais alta em pessoas com Parkinson com demência do que sem demência, então, além de você funcionar melhor, de você viver melhor, de você ter uma qualidade de vida menor, melhor, você também vai ter uma vida mais prazerosa e mais louca. Então, um bom final de semana a todos, até a próxima semana, continuando a nossa campanha, então, Rede Amparo Responde e você, pessoa com Parkinson, pergunta.